Fala rapaziada, chegamos aqui arpoador, um sol que vocês não fazem ideia, Guilherme careca, merece aí como é que ele tá, carequinha dele tá, tá que tá, mas vale a pena, a missão vale a pena, nós descobrimos que tem um ídolo aqui na praia, nós vamos lá falar com ele, sabe quem é? Samarone, esse é bom, é camisa 10 de Fluminense, mora muitos anos lá em Cascavel, parece que tá aqui com Carlos Roberto, Ney Conceição, Tintinho de Esquivinha, isso aqui é meio campo hein, meio campo desse meu irmão, é de fazer a alegria de qualquer torcida, Rio de Janeiro, sol lindo, com esse futebol arte na areia, e na barraca do Bangu? Bangu, mas a bandeira é do Botafogo, se tiver que sentar na areia, a gente vai sentar. Olha lá, falei que ele tava aí, olha lá. Oi, me encontrou, me encontrou mesmo. Ah tá, não podia ser de outra forma. Não, não podíamos deixar escapar no Rio de Janeiro, Samarone uma preciosidade dessa do futebol, ou camisa 10, quando não se faz mais, não se faz mais, quem viu viu, quem viu viu. Eu tô muito, vai ser um tímido né, uma felicidade muito grande. Mostra ali ó, olha lá Daniel, Ney, Ney olha aqui Ney, Robertinho, Robertinho olha aqui. Porra é um prazer, porra é um prazer estar aqui com o Sérgio Pugliese, é o maior meiuca que eu já vi até hoje, depois do Zizinho e do Zizinho. Carlos Roberto, Paquetá, Paquetá, Paquetá. É o pai do Paquetá não? Não, caralho. Fico muito feliz ali de você ter lembrado, isso é muito bom né, puxa vida. As pessoas perguntam né, querem saber onde o Ganatal, o que que fez da vida, onde ele anda. A gente tá firme aí e o mais importante que durante esse período de permanência no futebol, fiz amigos, tanto é que estão todos aqui me convidaram, como você muito bem sabe né, e é isso que me deixa bastante feliz né. Pô, isso é muito legal. De ser considerado um amigo, uma pessoa leal no meio de futebol. onde há muitos comentários de deslealdade. Totalmente. Você, uma amizade durante tantos anos assim não é normal né, tem que valorizar isso né. Tem que valorizar tanto, é que você veja, eu vejo dois meninos aí dez anos, outros três anos né, no mínimo. E quando nos encontramos parece que vivemos ainda a mesma vida, o mesmo dia a dia, então puxa vida. E você quando tava aqui no Rio, você ficou no Rio quantos anos? Bem, no Rio fiquei até oitenta, de sessenta e cinco a oitenta. E de sessenta e cinco a oitenta você vinha essa programação e a praia? Sim, minha programação era praia e frequentava a Barra da Tijuca. Mas você nasceu aonde? Eu sou de Santos. De Santos. Sou de Santos. Começou aonde? Na portuguesa Santista. Bom, na base é de Santos e depois eu comecei a jogar nas bases do, não eram bases, era infantil, juvenil e depois o profissional. Mas tudo isso aí muito rapidamente da portuguesa Santista. Disputo campeonato de acesso à elite do futebol paulista em sessenta e quatro e a portuguesa Santista mescla jogadores na defesa, veteranos e o ataque com jovens, revelações da base. Vamos chamar de base, né, juvenil, né? E times como Ponte Preta, que contrataram, investiram. No final, acontece uma grande final em Campinas, Ponte Preta e Portuguesa Santista. E ganhamos um a zero com um gol meu. E o Tim tinha emissários dele, um amigo dele muito comum, chamava-se o João Dinho em São Paulo e falou, Tim, o homem tá pronto aí, aí. Com 18 anos, mas o homem pode, pode, pode contratá-lo. Aí fui contratado. Já veio pro Fluminense? Vim pro Fluminense, teve que sair de madrugada. Nós era um time então que já tava, que tava, que tinha grandes revelações de juvenil. E tinha o amoroso, tinha Joaquimzinho e o Antunes, irmão de Ziqui e de Edu, né? Então, e nas pontas direitas, Jorginho e Gilson Nunes. Atrás Edson Borracha, Altair, Denilson. Permaneciam no Fluminense por seis anos, sendo que em 68 a coisa, a coisa toma dimensões grandes. O Fluminense contrata jogadores certos que precisavam. Nós precisávamos de um centroavante, que era o Flávio, pra que toda essa forma de toque de bola, de armação, de habilidade, de criação, faltava alguém que cumprimentasse. Então, é feito contratações, trazem zagueiro central Galhardo, o Assis já estava aqui vindo de Belém, Marco Antônio e a Garotada de Santos. Toda portuguesa Santista que tinham sido contratados e estavam fazendo carreira no Fluminense. em um ano eles são guindados, tanto o Marco Antônio como o Didi Branco. E tinha Lula na esquerda e o Tio Capuringa na esporte. Quando o Brasil tem aquele problema de 66, em que o futebol força tomou conta de futebol, nós temos que nos tornarmos times de futebol força. O Fluminense é o primeiro a implantar esse tipo de futebol, sendo que os três homens de meio de campo, nós tínhamos dois homens que pegavam, que eram o Denilson e o Didi. E eu era o que construía. E realmente eu vinha até o meio de campo, não fazia de uma área a outra, porque ninguém aguentaria. O Maracanã era de dimensões assustadoras. O preparo era outro, né? O que se vê hoje é uma redução bem acentuada entre as laterais e a grande área. Você dava um drible na lateral pra tu chegar na grande área. Eu parecia que tu estava no deserto aí no areião. Foi sensacional a passagem por aqui. E no melhor da carreira, no auge, campeão nacional de 70. Em 71 começa a Libertadores. A gente vai a Venezuela e dá duas goleadas. E pegamos o Palmeiras em São Paulo e damos de 3 a 0 no Palmeiras. Eu ganho o troféu. Na época era o Bandeirantes, um troféu da televisão que eu cobria, né? E aí vem o carnaval. E aí retoma. E a coisa depois... A gente perde com o time que goleamos na Venezuela. Perde de 1 a 0 dentro do Maracanã. Coisas assim que aconteceram e que o treinador tinha que ter mudado, né? Se é um treinador, foi contratado um treinador, campeão mundial. Ele tinha que ter ideia, pô. Era porque vamos trofou. Vamos mudar, pô. Tinha direito a duas substituições naquela época? Não vai ser? Bom, muda alguma coisa. E a gente aí fica pra decidir com o Palmeiras. Que nós temos ganho de 3 a 0 lá. Quando eu recebo a Bola de Prata. Palmeiras ganha da gente de 2 a 1. E o Corinthians aí... Vadielu, presidente, que já estava há 20 e poucos anos no comando do clube, faz uma jogada. Porque ele tinha uma oposição muito forte, já não aguentavam mais. Era Vicente e Mateus, turma do Vicente e Mateus. Me contratam. E anoitece e amanhece de novo eu no Corinthians. Sendo recebido no aeroporto, sendo levado pra concentração, sem treinamento. E os caras... Mara, vem aqui, o Revenino. Vem pro meu quarto, o Ado, o guarda-zagueiro no escalo. Vem, é o seguinte aí. Vamos jogar com o Fluminense. O que aconteceu assim? Maravilhoso. Paz. Como é que era o meio campo do Corinthians? Tião, eu e Riva. E aí o que aconteceu ali foi que eu tive que jogar pela direita e o Revenino pela esquerda. Eu não tinha ideia porque que eu jogava pela faixa esquerda. Lógico, pela faixa esquerda porque o cara que tem o pé direito e domina, ele faz um giro pra cá e fica de cara, né? Certo? E o pé esquerdo, pelo lado direito, ele faz, ele domina a bola e faz só esse giro. Não precisa fazer este giro pra cá, nem eu fazer este giro pra cá. Mas... Eu entendia e no Corinthians não soube tentar essa mudança. O Revenino vem pro Fluminense e se consagra como? Pelo lado direito. Impressionante, né? Logo em seguida vem o Flamengo e me pega. E... Já tô de volta pro Rio de Janeiro. Estreando também de novo. Segunda rodada do Brasileirão na Bahia. Encontrando com a equipe na Bahia. Pra jogar dois jogos contra a Bahia e contra Santa Cruz. Cara, só como salvador. Tudo bem. É... Ziquinho com a 9 e eu com a 10. Eu fazendo... É... É... Repete isso daí. Não, Ziquinho sabe disso. Ziquinho sabe. Ziquinho sabe, tá? O Zico mora no nosso coração. Ele faz. Ele era o 9, enfiado. E eu chego e assumo o 10, que era fio. Que eram alguns jogadores que estavam ali e que não estavam se firmando, né? Então, eu que assumo aquela posição. Ah, quem chegou aí, ó. É, Samara! Quando eu dizia o seguinte, Calinho. Que eu dizia pros meus técnicos. Que eu... Amigo! Só... Só... Só fazia sombra. No meu meio de campo que me marcava. No caso, teria que ser... Este... Carlos Roberto. Foi Ney. Foi Afoncinho. Foi Clodoaldo. Até o meio de campo. Pra trás... Aí... O time tava lá montado. Existia no futebol brasileiro que tinham os pontas ofensivos e os pontas defensivos. E os defensivos que voltavam e faziam o 4-3-3 era pela ponta. E o Fluminense era diferente. Porque jogava com o Hilton e depois com a Furinga pela direita e o Lula na ponta esquerda. E quem fazia o terceiro homem que fazia o ponta de lança daquela época e que voltava... Que era o Samarone que era onde nascia todas as jogadas ofensivas. Entendeu? Então o Zagallo falava... Carlinho... Não pode deixar o homem virar. Que é, pô... Era o diabo... Era o diabo louro mesmo. O diabo louro mesmo. Aqui nós falamos aquela virada. É... Você dominar e virar. E pra... E... Porque a gente partia, né? Tentava... Tentava... Era muito difícil. Então você partiu, o cara vai recuando e você vai abrindo espaço pra que outros vão... Cheguem. Agora se ficar tocando pro lado... Pô... É uma facilidade, né? Aí outra coisa... Pô... Toca pro lado, toca pro lado. Ah... Vamos lá. Vamos cercar nesse povo aí. Cerca, né, Calilho? Fui bem. Fui bem no Flamengo. Pô... Muito bem, pô. Eu fui o ídolo do Flamengo. No placar... O Samarone, o novo ídolo do Flamengo. E fomos decidir contra o Internacional e a classificação. Porque nós fomos naquela época... Classificavam quatro, né? É... E a última rodada a gente vai decidir com o Internacional em Porto Alegre, que era o time, cara... É... Dificílico, né? Valdomiro... Só tinha times, pois, né? Valdomiro... Aquele meia... Aquele meia que jogou no América... Ele jogava muito... Foi Braulio. Braulio! Antes dele arrebentar o joelho... Ele era lá... Cara, era o diabo, rapaz. Pra te conhecer esse time. E tinha... É... E ainda vamos jogar lá e a gente não ganha. Então, o que acontece? A gente sai à noite... Eu e o Paulo Henrique... O Freitas Soliche... E a toda imprensa do Rio de Janeiro... Quando a gente volta... Para o hotel... Tá todo mundo estampado... Aí... Foi um desastre... Uma grande... Isso... Uma grande... Uma grande falta de... É... De consideração até da imprensa nesse momento, né? E nós fomos, então... Sacrificados pela... Pela desclassificação do Flamengo. Não acredita que aconteceu isso... Foram pra nós e saíram como se vocês tivessem depois saído... Não... Vamos sair... Acabou o jantar... A viagem de amanhã... Acabou... Perdeu... Perdeu... Estamos desclassificados, cara... Olha... Olha o outro que chegou aí... Olha o Moreira... Tem duas coisas... Pera aí... Pelo amor de Deus... Ele... Ele que me pegava lá... Que eu jogava do lado dele, cara... Dois meios de campo... Ele que me pegava aí... Aí eu... Bate... Dava porrada nele... O Samarone... O Samarone... Vai pra lá... E saia do meu lado... Ia pro do lado... Volta assim... Porrada nele... Então aqui tinha... Samarone e Calo Roberto... Meio de campo... Então defesa pra dar o quê? Chutão... Então... O Zagalo veio e salvou o Flamengo... Dessas malas sem alça... E trouxe aqui... Morieiro... Esse é meu... Agora vou te contar uma coisa... Aqui pro rapaziada que tá aqui... Esse malandro não jogava pouco não... Jogava pra caramba... Mas era... Confusão... Ele era problemático pra caramba... Jogava muito... Fala... Escala o Flamengo... Você foi bicampeão aí... Era... Renato Moreira... Reyes... Chiquinho... Rodrigues Neto... Liminha... Zanatta... Ou... Zé Mário... Rogério... Doval... Dionísio... Fio... Dionísio... Ou o Seda PC na ponta esquerda... Nesse tempo... Tinha... Samarone... Olha só... Na Praia do Júnior... Quem juntava... Samarone... Cicupira... Zé Carlos... Cicupira... Zé Carlos... Zé Carlos... Aí Zé Carlos... Daqui a pouco aparecia o Samarone... Aí eu digo... Meu Deus... Olha aqui... Olha aqui o outro aqui... Esse... 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 Que tava ali... Que tava ali... Iniciando... Que era que tu inicia no Fluminense... Pintinho... 73... 73... Quando eu tô usando... Pintinho... Não tinha espada... Ah... Ia jogar o Pintinho... Não... Não... Pra nós dois tinha... Só tinha... Ele carregava o peão... Eu tava ali... Pra... Pra ajudar... Pra gente distribuir... Desfrutei muito do futebol do Samarone... E ele... Isso aqui era o número 1 do Fluminense... Porra... Até hoje... Tem um montão de amigos... Que era Samarone... Futebol Clube... É... Todo mundo fala isso... Esses meninos... Pelo amor de Deus... Aí Pintinho... Vem a turma dele... Eu sou depois... Pintinho... A gente fez uma matéria com ele... Fomos lá no Borel... O Zico viu lá... E mandou uma mensagem... Parabéns pelo trabalho... Não sei o que... Aí eu falei... Pô... Pintinho falou... Muito carinho de você... Ele falou assim... Esse jogava muito... Não fazia uma falta... Olha só... Olha aí... Olha aí... Olha aí... Olha aí... Olha aí... Fiscal da natureza... Isso aí a gente tem que fazer... Que nem aplaudem o pôr do sol... Tem que aplaudir... São vocês... Fiscal da natureza... Fala aí... Fala aí... O Samarone... Sobre essa dupla aí... Falar muito mais do Ney... Porque o Ney... Que tem... Tem as histórias... Naquele momento... Pintinho... Eu sou depois... É depois... Então ele tem umas histórias... Que podem ser reveladas... Podem... Podem ser reveladas... De repente... O Brasil já expirou... O Brasil já expirou... O Brasil já expirou... O Palmeiras... O Palmeiras veio pra contratá-lo... A gente acompanhava... No noticiário... O Palmeiras veio pra contratá-lo... Pra ele... Pra ele substituir Dudu... E Ademir Daguinha... Era o Dudu... Então ele falou... Ele falou simplesmente... Eu não vou... Palmeiras... Não tem praia... E não tem Novos Baianos... Compadre... Tô fora... Um dos melhores jogadores... Que eu vi jogar... E o melhor jogador... Que eu já vi jogar... Que eu vi tinha... Nem sei quem... Porra... É pra mim... Eu aprendi muito... Eu não ganhei até... Porque pô... Antes de eu começar a jogar... Foi uma pena... Não ter desfrutado com ele... No campo... Porque foi... Quando ele foi pro Corinthians... Foi como eu comecei a jogar... Uma pena... Mas eu... Uma pena... Aprendi muito... E nem aqui no Saconcense... O Saconcense era demais... Não... A gente brincava... A gente brincava... Durante esse tempo todo... A gente brincava... Mas agora é a Vera... A parada é séria... Se a gente não tomar uma atitude... Em relação ao que está acontecendo... Com o futebol... Do Brasil... Nós estamos ferrados... O Ney está falando do futebol de vocês... O que falar do futebol do Ney? O que falar do futebol do Ney? A primeira vez que eu vi o Ney... Eu me impressionei demais... Pela... Pela habilidade... Pela delicadeza... É... O domínio de bola... É... Impressionante... Mas olha só... Tem uma do Saconcense... Eu tenho uma jogada dele... Até hoje... Está na minha cabeça... Aquela bola que você domina... Que... Pega para frente... Você põe o virajero... Pega para frente... Pega para o Saconcense... Aquilo ali... 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 É... Bangu... A barraca dele... A melhor do arpoador... A gente vai... Contra do Botafoguense... É... É... O ponte... Ponte dos Botafoguenses... Bandeirão bonito... O Bangu... Sem mentir... Pode falar... No Paro Impa... Você sempre foi escolhido... Em primeiro... Segundo... Ali... Em futebol... Olha velho... Passei pelo Botafogo... Em 95 e 90... Fui bicampeão... E fui campeão brasileiro... Trabalhava de roupeiro... Mas para auxiliar o treinador de goleiro... Mais na catedral... É... Esse é do nosso... Esse é do nosso... Vamos ficar... O Valdeir... Aí já foi em 90... Valdeir... Calou Roberto... E para tomar uma cerveja... Onde que é? Na barraca do Bangu... Olha lá... O churrasquinho... Mostra lá o churrasco... Estou patrocinando... Patrocine aí... Para a rapaziada... Que veio... Vem prestigiar... Vamos ver aqui o churrasco... Está tudo no esquema... Ainda vai achar um franguinho... Olha... Maravilha... Ainda tem um pãozinho... Para a rapaziada... Olha o molhinho... Olha lá agora... Olha... 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 E aí... E aí... E aí... Vem... E aí...